Saúde, família do coração! Diferente do que muita gente pensa, a maioria do colesterol do nosso corpo humano é produzido pelo nosso próprio corpo e não é obtida diretamente da dieta. Essa produção dentro do nosso corpo é influenciada por vários fatores, principalmente da genética. Nesse vídeo, eu vou explicar sobre a produção do colesterol em quatro partes. Primeiro, quais órgãos produzem. Segundo, quais as funções do colesterol. Número três, qual o papel da genética de cada indivíduo. Número quatro, quais os motivos que podem levar o colesterol de alguém a ser alto, além da genética. Eu vou citar onze motivos, hein pessoal? Então fique até o final. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Seu cardiologista, sou o Dr. Moser Susser, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo o que eu ensino por aqui. E também, por gentileza, me acompanhe lá no Instagram e compartilhe esse vídeo. Então, primeira pergunta. Quais órgãos produzem o colesterol? Pessoal, cerca de 70% a 80% do colesterol no nosso corpo, ele é produzido pelo nosso próprio corpo. O fígado é o principal responsável pela produção de colesterol. O colesterol, ele é produzido no fígado através de uma série de reações bioquímicas que vão envolver principalmente a enzima HMG-CoA-Redutase, que é a principal enzima reguladora desse processo. E é justamente nessas enzimas que as estatinas, os remédios mais conhecidos de colesterol, agem. Além do fígado, muitos outros órgãos e tecidos do nosso corpo têm a capacidade de produzir o colesterol neles mesmos. E também eles podem captar do sangue para o próprio metabolismo. Como, por exemplo, a gente tem o intestino, o cérebro, os testículos, os ovários. Eles mesmos conseguem produzir o próprio colesterol para o metabolismo dos hormônios, por exemplo. Então, diferente do que muita gente pensa e muita gente fala na internet, o nosso cérebro, nossos testículos, eles produzem o próprio colesterol e por isso usar as estatinas não vai aumentar o risco de demência, não vai reduzir o nível de testosterona, inclusive vai proteger o risco de demência, vai proteger de impotência. Tá bom, pessoal? Por favor. Então vamos à segunda pergunta. Quais as funções do colesterol? O colesterol, ele é essencial para a produção de membranas celulares, então todas as nossas células do corpo têm membranas e elas precisam do colesterol para serem produzidas. Ele é essencial para a produção de hormônios. Ele vai servir como um precursor para a produção de hormônios esteroides, como cortisol, estrogênios, progesterona e testosterona. Ele é importantíssimo para a produção de vitamina D. É necessário para a gente conseguir fazer a vitamina D lá nas vias finais da pele. Ele é importantíssimo para a produção de bile. A bile, ela ajuda na digestão de gorduras. O colesterol também é muito importante para a produção de nervos e para a saúde do nosso cérebro. Nosso cérebro, de fato, tem bastante colesterol. Então, gente, é uma confusão que a gente vê com frequência na internet. Ah, eu não posso abaixar meu colesterol porque aumenta o risco de demência. Não posso dar estatina porque aumenta meu risco de demência. Prestem bem atenção. Uma das principais causas de Alzheimer, que é um tipo de demência, e de demência vascular, que é outro tipo muito comum de demência, é causada por alterações nas artérias, na circulação do nosso cérebro. E o que é o principal motivo que altera a circulação do nosso cérebro é a aterosclerose, seja na carótida, seja nas artérias do nosso cérebro. Então, se o paciente tem um colesterol muito alto, ele vai aumentar o risco de produzir essas placas que vão destruir a circulação do nosso cérebro. E aumenta o risco de demência. Tem vários estudos mostrando que quanto menor o colesterol, aumenta o risco de demência. E tem muito estudo também provando que as estatinas não aumentam o risco de demência. Pelo contrário, protege. Então, cuidado com o que vocês aprendem por aí. Terceira pergunta. Qual o papel da genética de cada um? A genética, para vocês saberem, ela significa o conjunto de genes que cada pessoa possui, que vão ser dados dos pais, transmitidos dos pais, e que vão determinar as características de cada um, as características físicas. Então, a cor dos seus olhos tem uma herança genética dos seus pais. A sua orelha tem o formato do seu rosto, a sua altura. Então, a genética vai determinar tudo no nosso corpo. Então, tudo o que acontece no nosso metabolismo tem relação com a genética, inclusive o metabolismo do colesterol, que é muito complexo. E é por isso que existem pacientes que, mesmo sendo magros, atletas, comendo bem, podem ter o colesterol alto. Então, ponto para vocês entenderem. Ah, o meu colesterol genético. O que significa? O colesterol de todo mundo é genético. Todo mundo tem uma genética para a produção de colesterol. Então, se o paciente, ele tem uma genética que é ruim, o colesterol dele já é mais alto, e ele faz tudo isso aqui errado, ele não faz atividade física, ele não cuida da saúde, ele não toma medicação. Então, ele colocou o colesterol dele lá em cima. Agora, a genética dele é muito boa, o colesterol dele é baixinho. E ele faz tudo errado, talvez o colesterol seja menor do que esse paciente ter a genética ruim. Então, todo mundo vai ter uma determinação genética para um determinado valor de colesterol que ele vai ter, ou da resposta do corpo dele para a produção e para a absorção de colesterol. Entenderam, pessoal? Então, alguns têm uma genética que atrapalha, e outros têm uma genética que ajuda. Agora, a gente, no dia a dia, a gente, na nossa vida, a gente pode ajudar a nossa genética tendo hábitos de vida saudáveis. Entenderam? Para vocês saberem, tem uma condição genética que é a mais grave de todas, e leva o paciente a formar, desde cedinho, placas de colesterol nas artérias em paciente que infarta na adolescência pessoal. E tem um infarto, AVC, desde jovem, chama hipercolesterolemia familiar. Essa é uma doença genética que causa níveis muito elevados do LDL e colesterol. E isso acontece, tecnicamente, aqui rapidinho, por mutações nos genes do receptor de LDL, da APOB ou do PCSK9. A gente estima que na população, uma a cada 200 pessoas vão ter essa alteração. O diagnóstico, ele é feito com base nos níveis de LDL e colesterol, no histórico familiar e de testes genéticos. Mas, Mozart, então se eu não tiver esse gene, tudo bem pra mim? Não, pessoal. Existem outras formas de alteração no colesterol que são de origem genética, ou seja, ligados aí à sua herança, que deixam o colesterol mais alto, mas não tão alto como na HF, mas também aumentam muito o risco dos pacientes, que são as alterações poligênicas que a gente fala. Então, antes de falar os 11 motivos que fazem o colesterol ser alto, além da genética, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal pra você não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia e, claro, me ajudar a manter meu canal e a me desenvolver aqui no YouTube. Também, pessoal, me acompanha lá no Instagram, onde vocês também encontram o link pra agendamento de consultas comigo, tanto presencial que em São Paulo, quanto por teleconsulta. Então, a quarta e última pergunta. Quais outros motivos do colesterol de alguém ser alto além da genética? Então, sempre, a gente vai ter a genética e o estilo de vida. Lembra que eu fiz aqui pra vocês? Lembram que todos vamos ter uma genética específica, mas o que a gente faz no nosso dia a dia determina muito como a nossa genética vai impactar no nosso metabolismo, na nossa saúde. Então, vamos aos fatores. Número 1, dieta. Embora a maioria do colesterol seja produzido pelo nosso próprio corpo, a ingestão na dieta do excesso de açúcares, excesso de gorduras saturadas e trans, uma dieta pobre em fibras e vegetais vai influenciar nos níveis de colesterol no sangue. Não tem como. No entanto, pessoal, a resposta à dieta de cada um pode variar, por isso tem gente que fala assim, Moza, eu conheço alguém que come carne o dia inteiro, o ovo, come doce, faz tudo errado e o colesterol não é tão ruim. Porque, às vezes, a absorção dele desse colesterol também ajuda esse paciente a ter um nível mais baixo e a genética pode ajudar também. Então, tem paciente que come muito mal e isso não faz tanta diferença, entenderam? Depende de cada paciente. O segundo ponto é a atividade física. O exercício regular vai aumentar os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL e de triglicérides. O terceiro ponto é o sobrepeso e a obesidade com o aumento da circunferência abdominal, pessoal. Então, peguem uma fitinha métrica e meçam a circunferência do seu abdômen. Se você for do sexo masculino e tiver mais de 94 centímetros e você for do sexo feminino e tiver mais de 80 centímetros, você tem um aumento da gordura visceral, que é essa gordura entre os órgãos. Isso é muito perigoso para todo tipo de doença que você imaginar, desde infarto, AVC, câncer. O quarto motivo que altera o colesterol de uma pessoa é resistência à insulina e diabetes. Isso vai causar níveis elevados de LDL e triglicérides e níveis baixos de HDL. A quinta questão é o tabagismo. Fumar cigarro vai ajudar a reduzir o nível de HDL, que é aquele colesterol protetor, e vai aumentar muito o risco de formação de placas nas artérias. A sexta questão são as bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de álcool pode aumentar os níveis de triglicérides e colesterol LDL e é muito perigoso. O sétimo ponto, estresse crônico, pode levar hábitos de vida pouco saudáveis e fazer o paciente aumentar o colesterol. Número oito, envelhecimento. Com a idade, os níveis de colesterol LDL tendem a aumentar em todo mundo. Número nove, menopausa. As mudanças hormonais da mulher da menopausa podem afetar os níveis de colesterol, com uma tendência de aumentar o colesterol LDL que é o colesterol ruim e reduzir o colesterol HDL que é o colesterol bom. A décima causa é hipotireoidismo. Como a tireoide está produzindo hormônios de uma forma insuficiente, pode aumentar os níveis de colesterol. E número onze, medicamentos. Alguns medicamentos que a gente usa na cardiologia como beta-bloqueadores, tiazídicos, corticóides, anticoncepcionais, podem afetar os níveis de colesterol, mas isso vai variar de cada medicamento e de cada paciente. Existe um termo, pessoal, pra vocês aprenderem que chama epigenética, em que a influência das doenças tem a ver com o estilo de vida do paciente. Então o estilo de vida vai influenciar a expressão, o quanto esses genes estão mais acordados ou mais sonolentos. Isso vai alterar o metabolismo do colesterol. Ou seja, você pode tanto acordar genes bons quanto acordar genes ruins. Então por isso que é importantíssimo você cuidar muito dos seus hábitos de vida. E eu ressalto aqui, pessoal, não é porque você tem uma genética ruim que você não pode fazer o possível pra ajudar ela. Embora a dieta e o estilo de vida possam modular muitos níveis de colesterol, a predisposição genética muitas das vezes vai determinar a resposta de cada um aos nossos tratamentos. Portanto, pessoal, o valor do colesterol e triglicérides de cada paciente é muito individualizado e a avaliação tem que levar em contra vários aspectos e isso é um tema muito complexo. não é vou dar remédio ou não vou dar remédio essa causa com certeza é isso com certeza é aquilo e eu ressalto que novamente que o colesterol é essencial pro correto funcionamento do nosso corpo e pra nossa vida mas é importante que fique muito claro pra vocês valores muito altos vão sim fazer mal colesterol LDL alto colesterol não HDL alto isso é o fator de risco importantíssimo pra mortalidade precoce pro risco de AVC de infarto então saiba valores de colesterol cuide do seu colesterol procure um médico se tiver alterado cuidem do estilo de vida e tomem remédio se for indicado espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês puderem encaminhar pra alguém que vai aprender sobre isso que precisa aprender sobre isso que vai gostar de me acompanhar aqui no YouTube isso me ajuda muito me acompanhem lá no Instagram se inscrevam aqui no meu canal e até a próxima e até a próxima Obrigado.